Olha eu nasci e me criei no ombro de um cavalo O meu DNA é do interior Mas logo eu me cresci e fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr banho e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Olha eu nasci e me criei no ombro de um cavalo O meu DNA é do interior Mas logo eu me cresci e fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr banho, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Não tô escolhendo a outra queijada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lavo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lavo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado